E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Fernando e hoje eu tô aqui nesse vídeo pra falar com vocês sobre um assunto bem polêmico na fanbase de Cavaleiros do Zodíaco, fanbase de Saint Seiya. Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre traços ou designs de desenhistas, mais especificamente de mangakás e sendo mais específico ainda do mangaká Masami Kurumada que é o criador de Saint Seiya ou os Cavaleiros do Zodíaco como é conhecido aqui no Brasil. Muitos fãs dizem que o Kurumada desenha mal, que os desenhos dele são feios, ele não sabe fazer cenários, não sabe fazer rostos, blá 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 blá. Mas eu vou perguntar pra vocês agora, vocês acham que isso aqui é feio? Ou isso aqui? E isso daqui? E isso daqui? E esse aqui? Eu podia ficar mostrando imagens atrás de imagens, que obviamente não são feias, não são terríveis, não são horríveis, mas com certeza alguém vai torcer o nariz pra elas. Vamos aos fatos então. Kurumada tem mais de 40 anos de carreira, ele tem várias obras lançadas, publicadas e também animadas. E pensando tudo isso, vocês acham que uma pessoa que tem isso como bagagem de carreira vai desenhar mal de verdade? Se ele desenha mal, então ele realmente tá na carreira errada, ele tá seguindo a carreira errada faz mais de 40 anos. Não faz muito sentido isso, né? Isso mostra que ele tem o seu próprio estilo, né? Ele tem um estilo que é característico dele. E assim como todos os artistas, os mangakas principalmente, nas suas primeiras obras, assim, pelo menos em termos de character design, eles são bem mais cruos, vamos dizer assim. E vai evoluindo conforme vai passando o tempo. Isso é bem notável quando você compara o primeiro Seiya apresentado com o último Seiya apresentado na década de 80, quando terminou o clássico na década de 80. Dá uma diferença, assim, muito grande. E sem contar o Seiya apresentado em Next Dimension, né? Que já é um pouco mais recente. E todos os mangakas passam por esse processo. Como dá pra ver que nessa tabela de evolução de personagens, muitos deles começam com um personagem com uma cara e terminam com outra. Então, não é nada, assim, que possa indicar que ele desenhe mal, né? Mesmo se você comparar coisas americanas com o Mickey, ou Simpsons, ou Picapau, se vocês compararem os antigos com os de hoje, vai notar que eles são bem diferentes, sofreram uma evolução muito grande. E é uma diferença gritante, né? Dá pra colocar aí vários outros exemplos também, junto dos que eu citei. O ponto que eu quero chegar é que o Kurumada possui, sim, o próprio estilo, o estilo dele. Ele tem um estilo, assim, digamos, mais simplista, em termos de rosto, de cabelo, de anatomia, de corpo. Então, é o estilo dele, assim. E comparando com um artista brasileiro, é uma comparação um pouco absurda, eu sei, que eles são totalmente diferentes, mas seria como se fosse o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Ele tem um estilo muito simples, né? Os personagens são simples, a anatomia é simples, mesmo cenário são simples. E isso não indica que ele desenha mal, pelo contrário, né? O Maurício de Souza tem uma carreira tão, assim, vasta quanto o do Kurumada. Então, é uma coisa, assim, de estilo mesmo. Isso tudo é uma questão, mas, assim, de estilo próprio, né? O Okada, do episódio G, tem o estilo dele. A Shiori, do Lost Canvas, tem o estilo dela. A Chimaki tem o estilo dela, no Sencha Shou. Então, cada um tem uma maneira de desenhar o seu personagem, o mesmo personagem, com traços diferentes, né? Isso não quer dizer, de forma alguma, que um desenha mal e outro desenha super bem. O que existe, na verdade, é um estilo que cada um se identifica mais. Então, é um gosto pessoal, né? Cada um se identifica mais com um traço, gosta mais de olhar para aquele traço, faz bem para os olhos. Então, é mais gosto pessoal você achar que ele desenha mal. Por exemplo, eu não curto os personagens anoréxicos do Okada. Me sinto muito, gente, os gesetes. Mas, eu não curto. Eu acho eles muito estranhos. Mas, também, tem coisas que ele faz que são muito boas, né? Eu gosto bastante, assim, das armaduras, que tem bastante detalhes. O rosto é bem expressivo. Então, tem coisas, assim, que eu curto em... Nukada e isso não significa que ele desenhe mal. Cada mangaka tem o seu estilo, como eu já falei, já frisei. E cada pessoa tem o seu próprio gosto pelos estilos de cada um, né? Mas, isso não significa que a pessoa vai desenhar mal. Isso é um gosto seu. Você tem todo o direito de gostar, de não gostar, de ter o seu preferido, de ter aquilo que você acha ruim. Mas, isso não dá o direito de você depreciar a obra ou o trabalho de um senhor de mais de 40 anos de carreira, né? Que batalhou para chegar aí. Isso é... É desrespeitoso, né? Então, eu acho que o mais... Você pode não gostar, mas respeite de um artista. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Cada um pode ter o seu gosto, cada um pode ter a sua preferência, pode gostar, desgostar, achar ruim, achar bom. Mas, o que eu venho falar aqui para vocês é ter o respeito pelo profissional. O cara chegou lá, não foi do nada, né? Ele batalhou. Então, tenha respeito e sem contar que ele criou tudo isso, todo esse universo que a gente tanto gosta, né? Então, não depreciem o trabalho da pessoa, do profissional, do artista, tá certo? Bom, é isso aí. Quem curtiu, dá um curtir aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal aqui embaixo também para mais vídeos. Vou deixar aqui na descrição links para alguns grupos que eu frequento de Cavaleiros do Zodíaco. Quem tiver críticas, dúvidas, sugestões, pode me mandar uma mensagem, pode escrever um comentário aqui embaixo que assim que eu puder eu leio e respondo a vocês, tá certo? Não mais é isso aí. Quem puder me ajudar também na divulgação desse vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha com os amigos e adiciona aqui nos favores do YouTube. Tá certo? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e, valeu, até a próxima. Bye, bye. Fui. Tchau. Tchau.